Fala galera, estamos aqui com mais um Teste Você Mesmo E dessa vez quem vai testar aqui pra gente é o Bruno Silva Ele tem uma GTX 960 e o processador dele é um i5-4440 O i5 da quarta geração de entrada Então vamos lá pro teste, ele vai testar aí no Batman Arkham Knight Eu sei que esse jogo aí, ele teve alguns problemas de otimização Mas acontece que lançaram aí alguns patches de correção E parece que ele tá melhor O Bruno seguiu todo o padrão de teste, colocou aí o GPU-Z e o CPU-Z aberto Tá com o MSI Afterburner também aberto E ele vai gravar no Shadowplay Shadowplay que é um programinha que grava aí o que tá acontecendo no seu monitor Porém, não temos quase nenhuma perda de frames Então isso é bem importante Eu vou passar um pouquinho rápido essa parte aí de introdução Pra mostrar o teste O Batman tem um benchmark fixo Então vamos aí pras características A resolução dele é 1680 por 1050 E ele colocou ali tudo no baixo O Batman não tem opção de você tirar o V-Sync, né? Ele fica aí com os frames a 90 Não tem como aumentar isso Não tem como deixar sem limite E a qualidade gráfica tá no baixa Então vamos aí ao benchmark Bom galera, ali na parte da GPU A primeira porcentagem é o uso do fan Que a placa de vídeo leva É a rotação do fan, no caso Então não confundam, eu já confundi em alguns vídeos A parte do uso da GPU é a segunda porcentagem A placa de vídeo dele tá em 76 graus Celsius Uma temperatura boa As placas de vídeo atualmente Elas tendem a ficar com mais ou menos essa faixa de temperatura Entre 70 a 80 graus Celsius E galera, a placa de vídeo tá sendo utilizada aí Perto dos seus 99% O que mostra que não tem nenhum gargalo O jogo tá em média uns 60 frames E o processador tá sendo utilizado quase no limite Tem partes que ele chega aos 90% Então esse jogo requer um processador bacana Pra poder não travar Em termos de memória RAM Ele tá utilizando 6.7 GB Então com certeza você vai ter que ter 8 GB de memória RAM É um jogo que tá utilizando bastante memória Eu acredito até que se você aumentar a resolução Botar em Full HD Essa memória aí vai até aumentar um pouquinho Mas ainda assim eu acho que 8 GB é o bastante Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se você gostou, deixa o like aqui embaixo E se quiser participar do teste você mesmo O link tá aqui na descrição Com todos os passos pra você participar Um abraço a todos Até o próximo Valeu e fui! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL